Agora a gente vai saber como deve ficar o tempo para esta sexta-feira. O dia começou com tempo firme, a frente fria se afastou para o Rio de Janeiro e nesta sexta-feira o sol volta a predominar em grande parte da região. As temperaturas vão chegar aos 21 graus em Campos do Jordão, 23 em Cunha, 24 em Cruzeiro e São José dos Campos e aos 27 em Ubatuba. Bom, Campos do Jordão ganhou um reforço de mais de 400 homens para a polícia militar. A cidade de quase 48 mil habitantes chega a receber mais de um milhão de turistas durante a temporada de inverno. Antes de ir às ruas, o planejamento é o primeiro compromisso. As palestras mostram as características da região e orientam os policiais sobre como devem agir durante a operação inverno, um trabalho de reconhecimento da missão. Eles precisam conhecer a cidade, conhecer qual a função que eles vão exercer por aqui. Então o dia de hoje foi justamente para isso. Na parte da manhã eles tiveram palestras com o pessoal do SENAC, que falaram sobre a região de Campos do Jordão, falaram sobre a Serra da Mantiqueira, explicaram bastante sobre os pontos turísticos de campos, os locais e falaram também da questão da hospitalidade e bom atendimento. Agora eles estão tendo uma palestra com o tenente da polícia militar a respeito da abordagem, abordagem cidadã. E logo eles terão mais uma palestra a respeito de atendimento a turista estrangeiro. Até dia 29 de julho, 400 policiais militares vão aumentar a segurança nas três cidades da Serra da Mantiqueira. No efetivo estão também soldados bilíngues e alunos da Escola Superior de Sargentos. Campos do Jordão será o foco principal da operação. Durante a alta temporada, a estância com cerca de 50 mil habitantes recebe mais de um milhão de pessoas. Mas a tenente garantiu que não apenas as áreas turísticas serão monitoradas. Tem uma maior concentração de pessoas, ali vai ter uma maior concentração também de policiais. Mas toda a cidade de Campos do Jordão e também as outras duas cidades, São Bento Santo Antônio, vão ser policiadas. A nossa ideia é fazer um policiamento preventivo. Então a ideia é que o crime não aconteça. Então a gente vai atuado com as nossas diversas modalidades. Policiamento comunitário, policiamento de força tática, policiamento com motos através da ROCAM e outras modalidades que a gente tem. Esse reforço é necessário porque não somente turistas sobem a serra nesta época do ano. Segundo o balanço da Secretaria Estadual de Segurança Pública, no ano passado, entre junho e agosto, foram registrados 201 roubos e furtos aqui em Campos do Jordão. E o trânsito também preocupa. Nesse mesmo período de 2012, houve 49 acidentes na cidade. O policiamento começa nesta sexta-feira, mas o comandante ressaltou que coibir a ação dos bandidos não depende apenas da polícia. A gente sempre recomenda para que mantenham a casa fechada, tenham cuidado com o local onde vão estacionar o seu veículo, sempre procurando deixar a casa com alguém no interior, ou quando forem sair, sempre se comunicar com os vizinhos, mantendo a casa em condições da Polícia Militar, reconhecer se ela está há muito tempo sem família ou não, se há sinais de possível arrombamento, mas principalmente nós temos uma questão que nos preocupa, que é o furto de veículos, roubo de veículos, e que com a operação inverno isso tem diminuído ano a ano. Bom, agora é a hora da nossa agenda cultural. Começa neste fim de semana a temporada de inverno de Campos do Jordão. A abertura oficial será com a Orquestra Sinfônica de São Paulo às 8h30 da noite, no Auditório Cláudio Santoro. Os ingressos custam entre 10 e 80 reais. Será um mês inteiro de apresentações musicais pela cidade e ainda a formação de novos músicos. A programação completa está no site camposdojordão2013.com.br. Em Cruzeiro também acontece um festival de inverno. A atração principal será neste sábado com a família Lima. Com mais de 20 anos de carreira, eles mostram no palco, de uma maneira bem extrovertida, músicas clássicas. Ainda há ingresso. A apresentação será a partir das 8h da noite, num clube no centro da cidade. Eu me pergunto até onde esse espelho vai me levar. No litoral norte, o grupo de reggae, planta e raiz se apresenta neste sábado no Morro da Prainha. O grupo está há mais de 15 anos na estrada. Nas letras, os músicos ressaltam mensagens de paz. A apresentação será a partir das 11h da noite. Eu quero sentir o amor trocar de novo. E neste sábado acontece mais uma trilha ecológica do Projeto Rio Vivo, uma iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Os participantes vão até a Pedra da Onça, em São Francisco Xavier. As vagas já foram preenchidas, mas fique atento às próximas trilhas. Você pode conhecer o projeto através do site tvbandivale.com.br. e saiba como participar. Termina agora o Bande Cidade, primeira edição. Mais informações da região em nossa página na internet. Aproveite também para interagir com a gente pelas redes sociais, Facebook e Twitter. Assistam agora ao programa Vale Urgente com Cláudio Nicolini. Boa tarde para você. Boa tarde para você. Boa tarde para você.